Ministério da Educação, Hamuto Coqueira Internacional Timor-Leste, celebra o Loro Mundial Balabaric e Ensino Básico Central, 7 de dezembro, Bermoli, município Ainaro. Superintendente Serviço da Educação, município Ainaro, Carmelita Salsinha Hadeten, comemoração do Loro Mundial Balabaric, realizando o ensino básico central, 7 de dezembro, Bermoli, também a cooperação do serviço do NBD Coqueira Internacional. A liderança do município Ainaro, eu sinto orgulho de ter uma atividade, uma atividade que tem para a Bermoli e a nossa educação do município, a parceria com o CARE, a cooperação do serviço, e a atividade para o NBD Coqueira Internacional, para o dia das crianças, para a Bermoli e a escola Bermoli. A recomendação do parceiro CARE, a caracusar o apoio na FATI, e a atividade que tem para o NBD Coqueira Internacional, e a atividade que tem para o NBD Coqueira Internacional, como Carlos D'Aqruz Atleten, que tem para o NBD Coqueira Internacional, a que tem para o NBD Coqueira Internacional, que tem para o NBD Coqueira Internacional. Quando nós ramos, nós nos vamos. Nós nos vamos. Nós vamos. Os senhores vão sofrer isso no sinto com isso. Todos nós vamos. Eu vou falar. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. Nós vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL